A Popload Radio apresenta Popcine com Lúcio Ribeiro. Estamos aqui, sim, vivos, esta é a volta do Popcine. O programa das segundas da Popload Radio com reprises terças e quarta passou por um período de férias estruturais forçadas, digamos. Mas volta nesta semana firme e forte. Popcine, este é o de número 14 e esta é a Popload Radio. O programa é apresentado por mim, Lúcio Ribeiro, com toda a responsabilidade sonora nos ombros largos de Master Sun. Produtor, engenheiro de som, DJ e também apresentador da Popload Radio, que comanda o sensacional Bumba App às quintas. Estamos gravando aqui no delicioso estúdio Mobile Audio Pro na Pompeia. Toda a info do Popcine de toda a Popload Radio você encontra no Popload, o site, na aba da Popload Radio. Hoje vamos fazer um curiosíssimo especial Mogway, atração do próximo Popload Geek, selo de shows do braço Popload, projeto irmão dessa rádio, junto com o festival e tudo mais. Mogway, queridíssima banda de post-rock que a gente ama, toca em São Paulo no dia 8 de maio agora, no Tropical Butantan, com ingressos à venda. E para falar de Mogway, post-rock, do que esperar deste show do dia 8, a gente convidou a galera da Sine Wave, ou do Sine Wave, talvez o mais importante selo de música experimental do Brasil. Neste experimentalismo do qual deriva o post-rock. A conversa vai ser boa, logo mais. Mas damos largada nesta retomada do Popcine com ela mesmo, a menina Lorde, duas músicas da atração principal do próximo Popload Festival. Isso você já sabe. Fique com uma dobradinha inicial dela. Lorde em versões não convencionais, diferentes. Depois explicamos melhor. Vamos lá. Lorde no Popload Festival, Lorde aqui no Popcine. Vamos lá, Master Sun. Don't you think that it's boring how people talk? Making smart with the words again. Well, I'm bored. Because I'm doing this for the thrill of it, killing it, never not chasing a million things I want. And I am only as young as the minute is full of it, getting pumped up on the little bright things I want. But I know they'll never own me. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people out that we care. We're so happy. Even when we're smiling, then out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. 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 Pretty soon, I'll be getting on my first plane. I see the veins of my city like they do in space. But my head's filling up lies with the wicked games at the flames. How can I fuck with the fun again when I'm known? And my boys cheer me up with their heads again. Loving them. Everything's cool when we're all in line for the throne. But I know it's not for real. Baby, be the class clown. I'll be the beauty queen in tears. It's a new art form showing people out that we care. We're so happy. Even when we're smiling, then out of fear. Let's go down to the tennis court and talk it up like, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tchau. 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 Popcine literalmente de volta ouvimos duas músicas da Lorde. Ou não exatamente da Lorde, mas pela Lorde. Começamos com Tennis Court, música de seu aclamadíssimo álbum de estreia, Pure Heroine. Mas aqui em versão remix do DJ americano Diplo, ficou absurdamente boa a versão. Na sequência de show recente de Lorde, ouvimos uma cover que ela fez para Shot For Me, de um dos grandes rappers americanos de hoje, o Drake. Repetindo para manter o orgulho em alta, Lorde é a cabeça do Popload Festival 2018, que não só, mas também terá Blonde, Death Cab For Cutty, MGMT, At The Driving, Malu e Tim e Letrax. Dia 15 de novembro, o Memorial da América Latina em São Paulo. Os ingressos disponíveis estão sumindo, Master Sam. Tanto sequência a este popcine, trazemos agora um bloco saudades do Lollapalooza. Mega festival que aconteceu em março de São Paulo, cheio de shows bem bons, ainda que lá em Interlagos. Três musiquinhas ao vivo de artistas queridos nossos neste Lollabr compõem a próxima sequência de músicas. A primeira traz Tribulations dos LCD Sound System ao vivo em Interlagos, show maravilhoso da banda de James Murphy. Na sequência a ele, Liam Gallagher, comparece com sua performance aos paulistanos com duas musiquinhas do Oasis. Tipo 60% de seu show solo é Oasis. Vamos ouvir as históricas Wonderwall e Supersonic, ambas sem seu irmão noelógico e com citações ao craque brasileiro Gabriel Jesus, ex-Palmeiras e hoje no Manchester City de Liam. Tudo ao vivo o mês passado em São Paulo. Então ficamos assim, duas do Liam Gallagher e uma do LCD Sound System ao vivo em São Paulo no Lollapalooza Brasil. e daqui a pouco voltamos com o especial do Mogwai dentro do Popcine, com entrevistas e tudo mais. Vamos nessa. Oasis Oasis Tchau 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 Indy Electronic Rock Hip Hop MPB Indy MPB Soul R&D Grime And sometimes all mixed up Popload Radio O pop scene em particular A Popload Radio em geral Recebem hoje a visita Dos dois comandantes Do Sine Wave Selo de música experimental Paulistano desses que tem bandas como Mogwai, como fonte inspiradora dos bons sons da vida e até porque não dizer, dos projetos da vida. Elson Barbosa e Lucas Lipaus estão aqui para falar um pouquinho da expectativa de ter a banda escocesa tocando mais uma vez aqui no Brasil. Agora trazendo um disco novo na bagagem, o excelente nono álbum do Mogwai chamado Every Country's Song, lançado em 2016. Elson e Lucas estão à frente do Sine Wave há uns anos já, 10 anos neste ano, para ser mais exato, com lançamentos de discos digitais de bandas brasileiras e até um festival para dar cara a toda essa produção. Já começando o papo, primeiramente, qual a expectativa de vocês para este próximo show do Mogwai no Brasil e por que, na opinião de especialista como vocês, este show é imperdível? Elson. Fala pessoal, tudo bem? Valeu pelo convite aí. Cara, a expectativa é a máxima, né? Porque, primeiro que é a banda favorita, pessoal minha, né? E até os projetos que eu faço, a própria Sine Wave, por exemplo, tem a referência. Sine Wave é o nome de uma música do Mogwai, né? De 2002, a do rock action. Então, a gente é tão fã do Mogwai que até o próprio nome do selo e da banda que eu toco, que é a Herod, também vem de Like Herod do Mogwai. Então, são duas referências diretas à banda. Então, a expectativa do show é a máxima, né? Lucas? Uma barulheira infernal inesquecível, sinceramente. É isso que a gente pode esperar. É isso que a gente pode esperar. Fui espontâneo mesmo. Porque eu digo isso que, assim, Mogwai é uma das referências de post-rock e tal. Pode-se dizer, até que eles meio que estabeleceram até uma fórmula de tocar, né? Post-rock e tudo. E o que é legal do show deles é que, por exemplo, eles trazem um impacto, assim, é um show que ele te impressiona, um show que você sai de lá maravilhado, assim. Você sai com aquela sensação de... Que sensação que eu tive, sabe? É um show imersivo, né? Você entra no show dos caras, né? Tipo o Sigur Rós, que também faz um certo ponto. Falando em post-rock, pra essa... Tudo bem, o Mogwai é dos anos 90. Talvez nem precise tanto explicar mais o que é post-rock, desde Tortoise e o próprio Sigur Rós. Mas, pra essa molecada que tá ouvindo pop-load de radio agora, por exemplo, o que tem pra se falar hoje em dia de post-rock? Porque post-rock já era uma coisa assim, era um rock avançado pra uma época lá dos anos 90, né? A gente já tá em 2018. Já tem alguma coisa... Como tá o post-rock hoje? E já tem alguma coisa que pode ser um post-post-rock, não? O termo, ele gerou bastante discussão na época, acho que até hoje. Porque é uma nomenclatura que muita gente associa pra algo como evolução do rock. E a ideia não era bem essa, na verdade. A ideia era fazer alguma coisa diferente. Porque, assim, o termo nasceu lá nos anos 90, quando um jornalista chamado Simon Reynolds, ele tava tentando definir a sonoridade de uma banda, que era uma resenha que ele tava escrevendo pra Mojo, de um disco do Bark Psychosis. E ele não tinha muito exatamente como definir aquilo, então ele meio que inventou um termo, que depois ele até mesmo começou a pesquisar que esse termo já tinha sido citado em outras matérias antes, mas convencionou-se que aquela foi a primeira vez que foi usado. E, no fundo, assim, era uma coisa que ele quis dizer que era qualquer coisa que não seja rock. Tanto que a definição, mais ou menos aceita ali, é uma sonoridade de bandas que usam instrumentação de rock pra fazer uma coisa que não é rock. Então podia ser não-rock, podia ser, sei lá, un-rock, sabe? Qualquer outra coisa, assim. Mas convencionou-se chamar de post-rock, o que abriu até uma certa discussão, uma certa polêmica, que é, mas isso significa que é uma evolução do rock, depois do rock e tal? Mas, no fundo, não é essa, não. É uma coisa meio que pra ser diferente do rock em si. E eu acho que hoje, com o tempo, nesses últimos 20 anos, eu acho que surgiu tanta coisa que acabou englobado dentro desse termo post-rock que, no fundo, não significa muita coisa, né? Você pega uma banda como Mogwai, uma banda como Sigur Hoss, uma banda, sei lá, como Godspeed, são três bandas tão diferentes, assim, mas que estão dentro desse conceito de post-rock que é difícil até de definir, né? E existe até hoje, tem bandas, tem dezenas e dezenas de bandas surgindo nesse estilo. É que, por exemplo, uma coisa que define muito uma banda de post-rock, por exemplo, é muito... uma banda de post-rock, por exemplo, ela valoriza muito a sua intensidade, né? A intensidade do som. Vou até dizer que, por exemplo, é uma coisa muito... Pode dizer até um clichê, assim. Normalmente, como começa uma banda, um som de post-rock? Normalmente é um... começa um som calmo, né? Normalmente começa com um instrumento como guitarra, um baixo, vai entrando os outros instrumentos, ele vai... com o tema, ele vai continuando, e aí vai tendo... a sua intensidade vai aumentando até se tornar um barulhão gigante, né? Mas é claro que, assim, as bandas que fazem isso, elas começam a procurar de outras formas também, mas também é sempre abordando outras vertentes de som, né? Você, por exemplo, vê... Você percebe que o Mogwai, a cada disco, eles tentam renovar nessa parte. bandas como, por exemplo, Do I Make Say Think, que vai mais pra um lado mais jazzístico, né? Por exemplo, também um pouco mais minimalista. Ou também... Mas também tem bandas, por exemplo, que elas sempre ficam muito... sempre ficam muito mais fiéis também a essa sonoridade. Por exemplo, Explosive Sky é uma banda que, por exemplo, eles ficam nessa fórmula, mas eles ficam até mesmo nessa mesma sonoridade, tudo no disco também, é uma referência. Psycho Ross também é uma banda que consegue variar bastante de intensidade, só que a intensidade deles, por exemplo, não é necessariamente no barulho, mas também muitas vezes na questão da densidade da sua ambientação. É interessante ver como as bandas, elas exploram a intensidade, né? E sempre tentando não deixar um instrumento como foco, mas sim o mood, vamos dizer assim. E aí essa coisa da intensidade é que faz os shows, desculpa, a redundância é serem intensos, né? Sim. Ou seja, marcarem por serem intensos. Você nunca vai num show de bandas como Godspeed, ou Mogwai, ou Sigur Ross, ou quem quer que seja, deste chamado, entre aspas, Post Rock, e sai de lá a mesma pessoa, né? É sempre uma experiência, né? Exatamente. E é isso que a gente vai ver dia 8 de maio, aqui em São Paulo, pelo Pop Load Gig, no Tropical Buntantã, Mogwai. E agora uma perguntinha que eu tô curioso pra saber de vocês, especialistas em Mogwai, mais do que tudo, o que vocês acharam do último disco deles? Nono disco, Every Country Sun. Eu achei um dos mais palatáveis discos do Mogwai. Aí eu queria saber o que vocês acharam primeiro e como vocês veem o Mogwai hoje, 2018, talvez em comparação com 1996, sei lá. Eu acho que o Mogwai, eles estão sempre buscando caminhos novos ali, né? Então eles começaram com uma banda um pouco mais agressiva, um pouco mais suja, e aos poucos eles foram refinando cada vez mais o som deles. E eu acho que esse disco, Every Country Sun, é um dos melhores exemplos do refinamento de arranjos que eles estão sempre buscando. Porque assim, as músicas, eles estão usando cada vez mais eletrônicos, agora sintetizadores, né? Já nos últimos discos, mas está se intensificando cada vez mais. E eles não estão muito mais agressivos. Tem uma única música ali que é um pouco mais agressiva lá, que é Old Poisons. As outras são mais climáticas ali, né? Então eu acho bem interessante como eles são uma banda que estão sempre buscando uma coisa nova. Eles não querem se repetir, fazer o mesmo disco, a mesma coisa que eles fizeram antes. Então eu gosto bastante dessa fase deles, nos últimos já três, quatro discos que eles estão fazendo. E então eu acho um grande disco. Eu gostei bastante, né? Você também, Lucas? Eu gostei do disco bastante também. Eu até achei uma coisa que eu achei muito curiosa, que eles fizeram até uma música até bem, vamos dizer, bem indie pop rock, né? Até pelos padrões deles. Mas a sonoridade, assim, já aproveitando que eu... Tudo que o Alson comentou, tudo, eu gostei muito. E é aquela coisa, o Mogwag é aquela banda que sempre renova. E sim, eles estão sempre cada vez mais... Tornando a música deles cada vez mais refinada, assim. O que é uma coisa legal de ver o quanto que a banda evolui a cada... Conforme ela envelhece, o quanto ela cresce, né? E ela mostra, inclusive, até que hoje ela é quarteto, né? O quanto que, por exemplo, ser um quarteto hoje não torna a banda mais retroativa nem nada. Pelo contrário, não. Vamos fazer coisas ainda diferentes, tudo. Então é isso aí. A gente vai com o Mogwag, então, um bloquinho com duas músicas escolhidas pela galera do Sino Wave. Quais as músicas que vocês escolheram? O nome delas? Disco? A gente escolheu a par ainda The Dark, que é uma faixa do disco novo, do Every Country Sun, que eu acho que ela representa muito bem esses caminhos novos que o Mogwag sempre busca. Porque é uma banda, uma música de índia. Podia ser de qualquer outra banda, assim. Quando a gente ouve pela primeira vez, a gente até pensa, poxa, mas o Mogwag tá fazendo isso, tá cantando, né? É até estranho isso. Fazendo uma música curta e não experimental. Então é esse tipo de coisa que me agrada bastante neles. Então a gente escolheu essa música porque eles vão tocar, inclusive, ao vivo, nesse próximo show, Party in the Dark. E na sequência, a gente escolheu uma outra que também eles devem tocar ao vivo, que é o We're No Here, que particularmente é uma das minhas favoritas da banda. É uma música do Mr. Beast, de 2006. E eles costumam encerrar os shows com essa música. Então é um final catártico, assim. Então já vale como esquenta aqui pro pessoal já conhecer a banda, né? É isso aí, então. Preparando para o show do Mogwag, dia 8 de maio, aqui em São Paulo, duas músicas, uma novíssima, uma um pouco mais antiga, Mogwag, Popcine. Daqui a pouco a gente volta. Popload Radio. daqui a pouco a gente volta. 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 a gente volta. daqui a pouco a gente volta. daqui a pouco a gente volta. o Lucas, e aí quando o Luiz mudou pra Europa em 2012, o Lucas assumiu a sociedade junto comigo. E aí, assim, a gente começou em 2008, quando a gente começou a observar na época de 2008, era outro mundo, era Orkut, MySpace e Trama Virtual. E a gente começou a observar que existia uma quantidade bem legal de bandas que faziam uma coisa diferente, uma coisa um pouco mais barulhenta, agressiva, post-rock, mas não só post-rock, tipo o Shoal Gaze também. Então a gente começou a observar que tinha uma quantidade bem legal de bandas e cada uma no seu próprio MySpace e cada uma no seu próprio Orkut. E a gente começou a ter ideias de o que a gente poderia fazer pra organizar isso, pra agrupar essas bandas. Então a gente pensou, pô, será que de repente a gente faz um podcast, sei lá, uma coletânea, um festival, o que daria pra fazer? Um blog novo? Até que surgiu a ideia de fazer um selo virtual, que era uma coisa diferente, não tinha muito naquela época. Eu já conhecia alguns selos virtuais gringos aqui no Brasil, acho que mesmo não lembro de nenhum, mas a gente começou, a gente teve essa ideia apareceu uma ideia bem bacana, então a gente pegou e lançou, bolou a ideia, Sine Wave justamente da música do Mogwai, e aí registrou o site e começou a fazer. A gente lançou cinco bandas na época, a gente começou o selo com cinco bandas, e aí a gente divulgou no Orkut, e aí todo mundo começou a curtir a ideia, começou a acompanhar, começou a indicar bandas, e começou a aparecer tanta banda experimental, ou post-rock, ou shoogaze, indie, barulhento e eletrônico, começou a surgir tanta banda, tanta indicação de banda, que a gente conseguiu fazer um lançamento por semana durante um ano e meio. Nossa. Então a quantidade foi impressionante na época, e a gente hoje já chegou a mais de duzentos lançamentos de bandas brasileiras, todas elas com o pé no experimental, no barulho, na estranheza. Então assim, eu acho que é um cenário tão legal, assim, de olhar pra isso, eu olho pro catálogo da Sine Wave, dá um orgulho tão grande, assim, da gente ter conhecido essas bandas todas. E essa cena tá tão viva quanto essa época que vocês começaram, com essa, com essa, não pressão, mas essa, esse convite a fazer essa organização de bandas do tipo? Na verdade eu acho que tá ainda mais vivo do que há dezenas atrás. Porque se você for pra ver, por exemplo, as bandas que hoje, hoje nós estamos num cenário com mais bandas, as bandas que nós, que estão hoje tocando, elas estão com uma qualidade melhor, assim, vamos dizer, até fonograficamente falando, mas até de performance, de show. E essas bandas, por exemplo, elas conseguem tocar em, elas conseguem fazer shows, assim, com mais facilidade e tudo. Ou seja, as coisas estão, elas estão melhores, assim, de 10 anos pra cá, de uma certa forma. O vasto catálogo que vocês têm de bandas legais aí, de post-rock, ou de math-rock, ou de experimentalismos gerais, que pendem tanto pro indie quanto pro jazz. Queria que você citasse alguns nomes, eu sei que é difícil citar alguns, entre tantos, mas citar alguns só pra galera ficar de olho, prestar atenção, ir no site do Sino Wave pra dar uma olhada. pode falar umas bandinhas aí que a gente possa tocar no próximo pop-cine? Pois não? É, eu acho que a mais famosa delas é a Macaco Bong, essa entidade do rock instrumental aqui no Brasil. A gente começou a trabalhar com eles há mais ou menos uns 2 anos atrás, e os 2 últimos discos da Macaco Bong já saíram pela Sino Wave. Tem a Ruído por Milímetro, grande banda lá de Curitiba, estão inclusive preparando material novo, em breve já vai ter música nova aí. Tem a Caluve lá de Recife, que é uma banda que tá crescendo bastante, eles lançaram um disco novo no ano passado, e estão já organizando uma turninha aqui por São Paulo nos próximos meses. Quem mais? Tem a Loomer lá de Porto Alegre, que é uma banda de shoegaze, bem legal assim, lançaram um ano passado também um disco. Tem a Herod, que é a minha própria banda, que a gente tá, lançou também um disco no ano passado de covers do Craftwork, voltadas pra arranjos mais barulhentos. Quem mais? Tem o Mais Valia, tem o Odradec. Bom, também tem o Mais Valia, banda de Jaú aí, que faz uma mistura muito interessante de... Posso dizer que é uma banda que mistura, uma banda de post-rock que mistura uma sonoridade de anos 70, uma mistura de Black Sabbath com Pink Floyd, vamos dizer assim. Nós também temos o grande Odradec, banda de Piracicaba aí, que eu gosto de chamar o Tera Melos, de Piracicaba, né? Sim. Banda excelente, que lançou o disco, inclusive não tem nem um mês, nasceu agora com a gente. Nós também temos o Rui, grande quinteto de São Paulo, metal, excelente, maravilhoso, stoner. Nós também temos o Patife Band, banda clássica dos anos 80 de São Paulo, grande Paulo Bernabé, um abraço pra ele. E... Desculpa, gente, que a gente tá com 40 bandas, é difícil lembrar de cabeça. Pois é. Mas melhor do que... Olha o nosso site, olha o nosso site, que tem coisa boa lá. Exatamente, qual é o site? É... Sinewave.com.br Facinho, direto ao assunto. E vamos tocar então dois exemplos, dois expoentes do Sinewave aqui, no Popcine. Já agradecendo, mas a gente volta pra fazer o wrap-up final daqui do Popcine desta segunda-feira. De novo, Mogwai, a grande razão pra gente estar aqui, a grande razão pra gente se orgulhar de ver um show desse, de uma banda dessa, banda escocesa Mogwai, toca no dia 8 de maio aqui em São Paulo, pelo Popload Gig, lá no Tropical Butantan. Então, o que que a gente vai pegar do Sinewave? É, a gente selecionou duas bandas aqui, que uma foi o nosso lançamento mais recente, que é o Outra Deck, lá de Piracicaba, é um trio de Mestre Rock, que Mestre Rock, pra quem não conhece, rock matemático, que é um rock bem torto e quebrado e polirritmico, que é bem interessante. Eles acabaram de lançar um disco, é o primeiro disco full deles, chamado Pentamento, e o nome da música que a gente selecionou é Nakamura. E, na sequência, a gente vai ouvir o Mais Valia, que é um trio também lá de Jaú, que é a instrumental, que o Lucas já comentou, o instrumental com um pé no Stoner, um pé lá nos anos 70. Eles estão lançando vão lançar um EP novo nas próximas semanas, nos próximos meses, e a gente já vai tocar uma faixa DCP chamada Desterro. Então é isso aí, vamos nessa com Mais Valia, antes Outra Deck, Pop Scene, e daqui a pouco a gente volta. Master Sun. O que é isso aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL